Atenção! Vocês já podem assistir a esse filme hoje, no NetNow e em todas as plataformas digitais! Sente a emoção, a voz do coração Vem nessa canção, com todo o coração É óbvio! Ficou confortável? Ficou confortável? Ficou bom! Vamos mais uma vez para ver se não foi sorte Eu sigo a minha emoção, a voz do meu coração Eu vivo para ser feliz Te vejo nessa canção, não vou agar sua mão Chegamos na bastinha Sente a emoção, a voz do coração Vem nessa canção, com todo o coração É isso! Eu daria um apoio na respiração agora, só para garantir Eu vou literalmente empurrar sua barriga E você vai fazer força com o caminho, tá? Sente a emoção, a voz do coração Vem nessa canção, com todo o coração Agora sim Agora sim E aí a nossa canção A nossa canção fica aqui com ela É só a voz, tá ótimo, já pensei só 3 vezes O tempo pode até parar Eu quero muito te encontrar A gente tá de férias Eu não quero mais acordar Pode passar o espécie, a ponte A ponte? Sim Minha emoção, a paz do meu coração Eu vivo pra ser feliz Você tava de cima, tudo assim Eu sigo, meu coração Ah, essa ponte a gente vai fazer também, né? Não, ainda não Eu vou na hora de se esvagar lá Aqui é só um ponte Vem pra cá Você tem que botar duas de vocês pra fazer mais a ponte Você abre o voz? Você é de boa? Depende, lá na hora acho que faz Então eu vou botar lá Mas eu acho que ela consegue Consegue? Então eu vou botar pra vocês É hora de comer A gente tá de férias Então deixa tudo E vem pra cá Que a festa vai começar O tempo pode até parar Eu quero muito te encontrar A gente tá de férias Eu não quero mais acordar Vamos achar onde respirar? É, eu vou Acabou, porque eu cheguei no final Ah, tá acordado Esse é, morre aqui, ó Tietchan É, mas eu não tô nem... Não, essa parte Uh! Vou tirar essa parte Espera aí Vamos ver hoje Respira Hora de comemorar Respira A gente tá de férias Então deixa tudo e vem pra cá Respira A festa vai começar Respira Esse é o lugar que vocês estão morrendo A gente tá de férias Eu não quero mais acordar Tira esse espio Eu não quero... Aaaaaaah A empresa de lóps Tira eu aí É? A gente tá de férias A gente tá de férias A gente tá de férias A gente tá de férias, então deixa tudo e vem pra cá Que a festa vai começar 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 Eu descobri que a beleza da vida mora dentro de todos nós Bem lá no fundo a gente já sabe a força da nossa voz Dia após dia eu tenho certeza que o amor é a solução Acreditar Vamos espalhar É só acreditar O pau é o pau é o pau é o pau Com você eu vou voar Todo mundo é o pau é o pau Uuuu... Tchau. Quem consegue faz assim. Puxa o ar, faz isso puxando o ar assim. Aham, aham. Tipo um zumbi invertido. Respira baixinho. Música Fica no prur zone. Tinta a dar, assim. Volta pra chỉinha. E agora, sem som. Hoje, eu vi na bíblia. Eu vou te dar um recado Escuta o que eu vou falar Quem é que manda? São as meninas Amada esse recado Vai parar de se achar Somos melhores Somos meninas Você não faz nenhuma ideia De como me tirar pra dançar We're gonna teach you some new moves You need to feel the beat that we share Olha esses meninos No banho eles estão E ainda querem nos conquistar Só falam de futebol E depois mais futebol E quem agora? Eu não aguento Ah, os meninos vão pensar Que podem se achar Melhor não se animar E se conformar Pois em qualquer lugar Meninas vão sempre brilhar Se for pra estudar Um desce ou tirar Se for pra desfilar Eu vou arrasar Pois em qualquer lugar Meninas vão sempre brilhar Ah, já tinha passando da hora De alguém dar uma lição Nesses garotos, né? Eles estão se achando demais Elas nem sabem Que a gente também tem Uma surpresinha Valeu a pena tentar Deixar, pensar, informar Quem é que manda São os meninos Eu vou começar a chorar De tudo e vão amar Mas os melhores São os meninos Vocês não passam um minuto Sem conversar E sem fofocar Ah, ah, ah Take a lot of time To dress We're so much better Please confess Olha essas meninas Só falam coisa chata E fingem que não gostam de nós Hoje eu cantei uma bolsa Eu quero aquela outra bolsa Quem aguardar Meninas vão achar Que podem mandar Melhor não se animar E se conformar Pois em qualquer lugar Meninos vão sempre ganhar Se for pra disputar Eu vou enfrentar Se for pra reclamar Melhor então nem chamar Pois em qualquer lugar Meninos vão sempre ganhar